Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joiveno, viu que muita gente queria bonequinho do Joiveno e tals, então tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado. Minecraft é um dos jogos mais amados de todos. A criação do Notch marcou a vida de muita gente, permitindo uma penca de liberdade e criatividade. Entretanto, hoje o Notch é odiado por quem tem os direitos do Minecraft, com pessoas dizendo internamente que ele é até mesmo um monstro e que deve ser parado. Mas por que isso, hein? É o que eu irei explicar hoje, dando novos detalhes internos sobre os desenvolvedores e clarificando ainda mais essa história do que em outros vídeos. Fiquem até o final para terem detalhes importantes, tá? E antes de começar, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Foi? Então bora! Bom, primeiramente, eu vou tentar explicar pra vocês como era o funcionamento interno do Minecraft no seu início. E explicar pra vocês as mudanças de sistema e de funcionários. No começo, Minecraft foi feito pelo Notch somente. Entretanto, rapaziada, aos poucos novas pessoas começaram a dar um suporte ao Notch na sua criação da sua obra. Um exemplo de um desenvolvedor que acompanhou o Notch na primeira era do Minecraft foi o conhecido James Bergerstein, mais conhecido pela comunidade de Minecraft como o grandioso senhor Jab, com ele dando suporte na programação do Minecraft desde dezembro de 2010. O cara realmente é bem jurássico na produção do Minecraft, né? E, bom, Jab e Notch eram dois dos funcionários mais colados. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Onde o Notch tinha interações meio ácidas com o Jab no Twitter. Onde os dois falavam de ateísmo e outras questões aí. Entretanto, nesse momento, em 2012, o pessoal já tinha uma certa cultura de cancelamento. Aquela cultura horrível, né? E tentavam cancelar não só o Notch, mas também o Jab nesse momento. E os dois ficavam se defendendo entre si e tals. Realmente era um ambiente de companheirismo aberto dentro da Mojang naquele momento. Era como reais brothers aí, que falavam de assuntos bem polêmicos nas redes sociais. Entretanto, tinha uma certa sobriedade nos tópicos que eram explorados na boa parte dos casos. E, tipo, esse clima de companheirismo e crenças iguais dentro da Mojang continuaram por mais um bom tempo, né? Na era que é conhecida como a de ouro internamente na Mojang. Onde os funcionários tinham crenças similares e as crenças deles se encaixavam relativamente com as crenças comuns do mundo. Entretanto, nessa época, o Notch fazia uns comentários bem errados, pessoal. Bem errados mesmo. Como esse aqui, onde ele faz um tipo de piada contra pessoas com cores mais escuras votarem, né? Falando uma coisa muito pesada que eu tive até que censurar aqui. Uma palavra que começa com N. E, bom, essa situação continuou por um bom tempo sem ninguém brigar com o rapaz internamente, né? Porque era coisa bem rara ele fazer isso. Entretanto, ele começou a demonstrar insatisfação com a situação dentro e fora da Mojang em 2014. Quando ele falou que não aguentava mais, pois as pessoas só reclamavam e botavam a culpa nele quando ele tentava mudar alguma coisa no Minecraft. Decidindo meter o pé e vender para a Microsoft por 2,5 bilhões, como a gente sabe bem. E depois disso, seu suposto parça, Jeb, né? Começou a ser o desenvolvedor-chefe da série, tá ligado? Ficando a cargo de ajudar na aprovação de mudanças, além de ajudar na programação do jogo e tals. Só que nessa época, foi quando o Notch realmente não estava legal e estava se sentindo traído. Sentindo que as pessoas à sua volta, como desenvolvedores e investidores do Mine Original, estavam ferrando ele ao falar para ele vender. E nesse momento, Notch entrou em um tipo de vida de solidão, como eu já falei no meu outro vídeo. Só tendo dinheiro, internet e videogames. E a gente chega em 2016. E nesse ano, Notch começa a intensificar suas opiniões na internet. Intensificar bem mesmo. Por exemplo, respondendo pessoas que tivessem opiniões diferentes dele, deixando seu ponto de vista bem claro. Como, por exemplo, dando sua opinião sobre Mansplaining. Só que, tipo, as coisas foram ficando bem pesadas, pessoal. Como, por exemplo, ele dá um monte de fora aí no pessoal livremente, assim, no meio de trollagem, né? Só que ficando de uma forma meio pesada, em assuntos pesados, né? Mas a coisa ficou mais pesada em 2017, pessoal. O pessoal do Twitter e de outros lugares começaram a ficar pistolíssimos com Notch, pois ele disse que quem é contra o dia do hétero aí, né? Parece levar um na cara. É, bem pesado, né? Além do mais, outro tweet onde ele dizia que era ok ser branco e tals, né? Acabou causando muito alvoroço na internet. E ele também fez comentários pesados e muito mal pensados aí, e obviamente sem fundamento, sobre gênero e afins. O que levou muita, mas muita gente a tomar ódio do Notch. E é aí que entra a equipe do Minecraft no meio de tudo isso, pessoal. Durante a era da revolução interna do Minecraft. E uma desenvolvedora que é conhecida internamente por odiar o Notch, principalmente suas ações que ela considera extremamente condenável aí, é a Agnes Larson, que é alguém famosíssima por lutar pelos direitos da comunidade LGBT. E os comentários do Notch são os que deixam bem claro que ela é totalmente contra as ações do Notch e acham todas essas ações aí extremamente nojentas e contra tudo que ela luta na vida dela. E a Agnes faz parte da nova era do Minecraft, como eu falei, né? Estando trabalhando na Mojang desde 2016, rapaziada. Bem naquela era de transição após a compra do Mine aí pela Microsoft em 2014. E hoje em dia, Agnes é literalmente uma das pessoas mais importantes no desenvolvimento do Minecraft, sendo tecnicamente uma das cabeças principais, se não a principal, junto de outras pessoas importantes como Jeb e Afins. E internamente, a equipe é conhecida por não compactuar de jeito algum com as coisas que o Notch fala nas redes sociais, tendo até relatos de que funcionários costumam chamar o Notch de monstro, e falar que sua movimentação de postagem na internet deve ser parada. Um exemplo aí de retaliação da Agnes aí é através da camisa que ela usou na apresentação do Caves & Clefs, na qual ela usou uma camisa do orgulho LGBT, englobando todo tipo de bandeira em um coração, né? Além do mais, algo que se é sabido, como eu expliquei no meu último vídeo, né? É que a Mojang sumiu com as referências ao Notch no Minecraft. Além do mais, ele também não foi convidado para o evento de 10 anos do Minecraft, pois a equipe em um todo sente que ele não se adapta à mensagem de diversidade e igualdade que o ecossistema de Minecraft tenta trazer na visão da equipe, impedindo que ele aparecesse por lá e tals. Com até um informante oficial da Mojang falando o seguinte para o público, né? Entre aspas. Os seus comentários do Notch, né? E opiniões dele não refletem os da Microsoft ou da Mojang e não são representativos do Minecraft. E é bem louco e meio triste ver tudo isso acontecendo aí, né? Tá ligado? Desde 2011, o Notch deixava o público com algumas opiniões bem pesadas e complicadas. Como até mesmo, como a gente viu, né? Tirar sarro do direito dos votos de pessoas com cor mais escurecida. Até outros comentários variando de pesados ou mal pensados a até errados, né? E eu espero que ocorra mudanças dos dois lados, como eu já falei no meu último vídeo do Notch. Desde ele tentar pensar um pouco melhor nos seus posicionamentos, né? Tentar estudar um pouco mais, porque tem coisa que tá um pouco rasa ali. Até a Mojang colocar o nome do Notch de volta no Mine. Pois, né? Independente do que ele fez, ele ainda é o criador. Então ter alguns easter eggs, além dele aparecer só nos créditos, seria legal, entendeu? É importante, porque, né? É o bebê do cara. Mesmo ele sendo uma pessoa que tá fazendo algumas coisas bem erradas. Realmente, pessoal, uma situação bem complicada. E bom, pessoal, esse foi mais um videozinho. Dessa vez, sobre o porquê da nova equipe do Minecraft odiar o criador do jogo. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vão saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês, se eles me ajudam, eu acho uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for louco para essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quanto a postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Valeu! Boa noite! Boa noite!